Fala, galera! Hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 41. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do Jota Senaveiro. Gênesis 41 é o capítulo onde a gente vê que José sai da prisão e se torna grão-vizir, governador no Egito. Isso acontece porque ele ainda estava preso e Faraó tem dois sonhos que ninguém consegue interpretar. Então o Copeiro, que José já tinha ajudado no passado, se lembra que José tinha interpretado o sonho dele e o sonho do padeiro e conforme a interpretação de José, aquilo tinha acontecido. Copeiro comenta com o Faraó. Faraó chama José, José interpreta o sonho de Faraó, explica o que ia acontecer e Faraó acaba colocando José como governador no Egito. Como eu falei, grão-vizir, né? Esse era o nome do título. Mas como governador no Egito, a segunda pessoa mais poderosa do Egito, ficando apenas atrás, claro, do próprio Faraó. E isso é usado, então, pra gente entender tudo o que acontece daqui pra frente. Porque o fato de José se tornar governador no Egito faz com que a família dele venha pro Egito mais lá pra frente, então o povo de Israel se torna escravo dos egípcios e Moisés precisa ser levantado por Deus pra libertar o povo de Israel dessa escravidão no Egito. Olha como tudo tá ligado, olha que capítulo importante pra gente estudar e entender alguns aspectos dele no detalhe. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e escolhe uma playlist qualquer aqui do canal e compartilha com alguém que tá querendo estudar a Bíblia. Tem um monte de playlist já de estudos completos, capítulo a capítulo, de diversos livros da Bíblia. Então dá uma navegada aqui nas nossas playlists, escolhe uma delas e compartilha com uma pessoa que também quer estudar a palavra. Bom, como eu falei, o copeiro se lembra, o faraó tem os dois sonhos, o copeiro se lembra de José, José chamado à presença de faraó e a gente lê ali no versículo 14 o seguinte. Então enviou o faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a faraó. Bom, olha que interessante, José tava preso, provavelmente tava com a roupa suja ali, né, meio já desgastada por conta da ação do tempo, barbudo, ou seja, não tava apresentável para estar diante de faraó, para se dirigir a faraó, porque ele deveria estar na presença de faraó e falar com o faraó. Então mudam as suas vestes, ele faz a barba e ele fica então pronto para estar na presença de faraó. E esse texto me leva a refletir sobre como nós temos honrado a presença de Deus, como nós temos honrado nos dirigirmos a Deus, com qual honra nós temos nos dirigido ao Senhor. Acontece aqui, galera, que eu não quero criar nenhuma doutrina, eu não quero falar sobre qual é a roupa que você tem que usar, você tem que usar a barba ou não tem, você tem que fazer uma coisa ou outra, não quero criar nenhuma doutrina aqui, mas quero que a gente faça uma reflexão sobre como a gente honra o Senhor. Então a pergunta para você meditar é, quando você se dirige a Deus, qual tem sido o seu nível de honra a Ele? Como você tem se portado diante dEle? É claro, gente, nós estamos o dia todo diante do Senhor. É claro que o Senhor habita em nós e isso muda todas as coisas. Mas existem alguns momentos específicos onde nós nos dirigimos ao Senhor. Então, vou dar um exemplo aqui. Estou aqui gravando um vídeo. Estou gravando um vídeo? Estou falando com vocês, estou me dirigindo a vocês. Agora, quando eu paro para orar, eu estou me dirigindo ao Senhor. Nos dois momentos, eu estou diante de Deus. Mas em um deles, eu estou fazendo algo de todo dia, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo algo que é um pouco mais comum. E no outro, quando eu entro em oração, quando eu entro em adoração, eu passo a me dirigir ao Senhor. E é nesses momentos que fica a minha reflexão. José é obrigado a honrar faraó mudando as suas vestes, fazendo a barba, estando apresentável para faraó. Ele provavelmente não poderia se dirigir a faraó de qualquer maneira. Ele provavelmente tinha que usar alguma regra de etiqueta, de educação ali diante de faraó, como acontece diante de grandes personalidades, de figuras políticas, de figuras públicas aqui no Brasil. Então, a questão que eu medito é, como eu, quando vou me dirigir ao Senhor, tenho honrado a presença dEle? Eu entro em oração e falo, olha Deus, eu preciso disso, disso e disso, e preciso que o Senhor me abençoe. Ou eu entro na presença de Deus, como Jesus nos ensina na oração, falando, Pai, o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Criador de todo o universo. O Senhor sustenta tudo o que existe com a sua poderosa mão. Olha a diferença, né? De um lado, eu estou falando assim, olha Deus, eu preciso disso, disso e disso, me abençoa aí porque é o teu papel. Preciso que o Senhor me abençoe porque foi pra isso que eu te contratei. Claro que ninguém fala assim, né? Espero, pelo menos, que ninguém fale assim. Mas, às vezes, parece que a maneira como nós nos dirigimos ao Senhor é essa. O Senhor tem a obrigação de me abençoar, é bom que o Senhor me abençoe hoje. E se... E aí, eu cometi alguns erros aí, perdoe os meus pecados também. Ou eu me dirijo ao Senhor, dizendo, Senhor, eu sou um pecador, o Senhor é santo. Eu não sou digno da tua presença e, mesmo assim, o teu amor é tão grande que o Senhor está presente na minha vida em todo o tempo. E isso nos leva, lá pra passagem de Cristo, lá em Lucas, capítulo 18, dos versos 10 a 14, onde Jesus fala sobre a oração do fariseu e a oração do pecador. Ambos orando, ambos se dirigindo a Deus, mas um falando assim, olha, graças a Deus que eu não sou como esse aí. E o outro batendo no peito e dizendo, ai de mim que sou pecador. Aqui estou interpretando a passagem, não é exatamente esse o texto, mas está lá em Lucas 18, dos versos 10 a 14. Então, a questão que eu tenho pra gente refletir aqui, não é de criação de nenhuma doutrina, de como você deve ou não deve entrar na presença de Deus, se dirigir ao Senhor, mas uma reflexão. Você tem se portado diante de Deus com honra? Tem entendido que Deus é Senhor? E que nós devemos honrá-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E pela maneira como... Pela maneira na qual nós nos dirigimos... Perdão, me confundi todo aqui. Pela maneira na qual nós nos dirigimos a Ele, nós precisamos honrá-lo em todo tempo, galera. A gente não pode chegar diante de Deus como se Ele fosse o nosso escravo, como se Ele fosse um mordomo pra nós. precisamos honrá-lo. Isso fala sobre adoração. A gente precisa todo dia tirar um tempo pra adorar o Senhor. A gente precisa todo dia tirar um tempo pra bem dizer o nome dEle, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor. Daí, então, José vai pra presença de Faraó e Faraó comenta da fama de José, né? Porque José tinha interpretado ali o sonho do copeiro e do padeiro. Então, Faraó comenta ali sobre a fama de José e a resposta de José é muito boa. O versículo 16 está escrito assim. E respondeu José a Faraó dizendo Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. É interessante como José não atribui a ele mesmo a característica de interpretar sonhos, o dom, o poder de interpretar sonhos. Mas ele glorifica o Senhor dizendo Deus dará a resposta. Isso não está em mim. E, às vezes, a gente tem algo que a gente faz bem, né? E a gente acha que é o nosso mérito, é a nossa qualidade, é a nossa capacidade, é porque a gente estudou, porque a gente se dedicou. E esquece que, na verdade, se a gente faz aquilo bem, é porque Deus derramou uma graça sobre a nossa vida e permitiu que nós estudássemos, permitiu que nós tivéssemos disposição pra fazê-lo, permitiu que nós estivéssemos até aqui fazendo aquilo. Não que você não se esforçou pra fazer aquilo, não que uma pessoa que faz bem algo não tenha se esforçado. Claro que essa pessoa se esforçou, claro que essa pessoa estudou, provavelmente essa pessoa se dedicou muito pra fazer bem aquilo que ela faz, mas, ainda assim, é porque Deus permitiu, é porque Deus derramou uma graça ali, ou, no mínimo, Deus não foi contra, né? Deus permitiu que aquela pessoa fizesse aquilo bem. Então, José é muito sábio, na minha opinião, quando ele não atribui a glória daquilo pra ele, mas pro Senhor, dizendo, olha, isso não tá em mim, isso tá em Deus. Mais um ensinamento aqui que a gente tem com a vida de José, né, gente? Aquilo que a gente faz bem tá em Deus, veio de Deus, não veio de nós. se você tem uma graça sobre a sua vida pra tocar um instrumento, e você faz isso muito bem, porque Deus tá te abençoando pra isso, Deus tá guiando a sua vida pra isso, então glorifique a Ele com aquilo que você faz bem, e não a você mesmo. Daí a gente vê que José realmente é liberto da prisão, né? Dos versos 38 a 40 tá escrito assim, E disse faraó a seus servos, Acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estará sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Quando a gente olha pra história de José, na parte, parece injusta, né? Se a gente olha, por exemplo, pro fato de que ele foi vendido pelos seus irmãos, sem ter feito nada de errado, ele teve os sonhos ali, recebeu um presente do pai, mas ele não fez nada de errado, parece injusto. Quando a gente olha pro que aconteceu na casa de Potifar, onde ele não fez nada de errado, mas mesmo assim foi preso, parece injusto. Mas quando a gente olha pro plano completo de Deus pra vida dele, a gente vê que Deus foi usando cada um desses eventos pra trazer José até esse lugar. Esse lugar onde ele é exaltado, onde ele vira governador no Egito. E isso permite que a família dele não passe fome, nos sete anos de fome que estariam por vir. Isso permite, então, que o povo de Israel seja salvo da fome. Olha como o plano maior faz todo sentido. E daí, às vezes, a gente olha pra algumas coisas que nós estamos passando nas nossas vidas, alguns problemas, algumas dificuldades, e naquele momento da dor, isso parece muito injusto, isso parece muito errado até. Mas quando a gente olha pro plano maior de Deus pra nossa vida, a gente percebe que mesmo na dificuldade, Deus tá fazendo algo bom pra nós. Que mesmo na dificuldade, Deus não nos abandonou. Deus é pai, galera. Ele não vai abandonar. Não é aquele pai que vai deixar a gente no momento onde a gente tá sofrendo. não é um pai que vai virar as costas pra gente quando a gente mais precisa dele. Não, ele vai usar esse momento de dor, ele vai usar o momento da dificuldade, o momento da luta, pra que o plano maior dele nas nossas vidas se cumpra. Pode ser pra forjar o nosso caráter, pode ser pra fortalecer a nossa fé. Eu não sei por que que a gente passa pelas dificuldades específicas, né? Eu não tenho como interpretar a dificuldade que cada pessoa tá passando. Mas o que eu sei, eu tenho certeza, é que mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora da dor, Deus não virou as costas pra gente. E ele muito provavelmente tá usando aquilo pra trabalhar nas nossas vidas. Claro que existem algumas situações onde a gente se coloca no problema, né? Onde os nossos erros nos levam ao problema. Mas mesmo nesses momentos, creio que Deus não virou as costas pra gente. Creio que se a gente se arrepender e voltar e pedir a ajuda de Deus, clamar pela misericórdia de Deus, ele tá ali conosco, gente. Tenho certeza disso. A palavra nos garante isso. Então o que eu quero dizer aqui é que a gente não pode olhar pra nossa vida no momento da dor, mas pro plano maior de Deus, porque o plano de Deus pras nossas vidas é perfeito. O plano de Deus pra minha vida e pra sua vida é algo muito maior e muito melhor do que a gente jamais imaginou. Do que a gente jamais poderia criar. Porque Ele é o Pai. Ele é o Criador. Ele é o amor. Ele nos ama em todo tempo. Então, fique firme no momento da dor. Fique firme no momento da dificuldade. Sabendo que Deus não te abandonou. Sabendo que Deus não virou as costas pra você como se Ele não te quisesse. e que muitas vezes Ele vai usar o momento da dor e da dificuldade pra trabalhar no plano maior dele. E daí só a título de curiosidade mesmo no final do capítulo aqui. A gente vê o nascimento de Manassés e Efraim. José se casa com uma esposa egípcia. Tem um filho que se chama Manassés. Tem um filho que se chama Efraim. Esses dois filhos acabam sendo adotados por Jacó e se tornam tribos de Israel. Você vê que dentre as doze tribos não tem a tribo de José. Mas tem a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Lá no blog, se você quiser, eu deixei um pouco mais de detalhes sobre isso. Como sempre, o link pra esse post do blog com tudo que eu falei aqui até com mais detalhes tá aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem um monte de link legal pra você. Tem a nossa comunidade no Telegram. Tem maneiras de você ajudar o canal aqui. Então tem sempre uns links bem legais aqui na descrição do vídeo. Eu sempre termino esses vídeos de estudo ou pelo menos tenho terminado esses últimos vídeos de estudo com uma breve oração. Então se você puder, se você quiser, feche seus olhos e ore comigo. Pai, como é bom estar na tua presença. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor sustenta o universo com as tuas mãos. O Senhor usa os momentos de dificuldade pra nós pra forjar o nosso caráter, pra nos fortalecer, muitas vezes até mesmo pra nos abençoar. Então eu peço perdão, Pai, se no momento da dor, se no momento da angústia nós não percebemos isso. Peço perdão pelos nossos erros, Senhor. Pelos meus erros. Pelos pecados que eu ainda cometo, pelos momentos onde eu ainda falho. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é santo. O Senhor é justo. O Senhor é fiel. Eu não sou como o Senhor. O Senhor é o Criador, eu sou a criatura. Tudo que existe de bom em mim é porque o Senhor, com a tua graça, permitiu que assim eu fosse. Te peço, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê cada dia mais entendimento da tua palavra e que nós possamos glorificar ao Senhor por tudo aquilo que nós temos feito bem. Que nós não nos esqueçamos em nenhum momento que o Senhor é a fonte, que o Senhor é o provedor. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, abençoe cada pessoa que está fazendo aqui esse estudo conosco. Em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Logo a gente termina aqui o nosso estudo de Gênesis. Deus abençoe a sua vida. Paz.